Olá galera, beleza? Eu sou o guitarrista Italo Bruno, eu peço que vocês se inscrevam no canal, deixa seu likezinho lá e aperta o sininho pra que sempre chegue vídeo pra vocês com novidades. E hoje eu vou estar mostrando pra vocês um pedal... Um pedal da Furma, o Lead Drive, é um pedal ótimo, de baixo custo e tem um drive encorpado, tem um médio muito acentuado e é um pedal que somou muito no meu setup, o timbre dele é maravilhoso tanto pra fazer base quanto pra fazer solo e eu recomendo pra vocês comprarem esse pedal da Furma Lead Drive, muito bom, muito bom mesmo. Eu costumo falar o seguinte, você não procura o som por procurar, ele já tá na sua cabeça, você já tem que ter o som formado na sua cabeça e aí dali você vai procurando mais o que já tá pronto. Você sabendo as funções e tendo já a ideia do que você quer, pô, vai ficar muito mais fácil de você montar o seu som. Eu vou tocar umas bases de riff com ele e pra vocês verem como é que funciona ele, lá no finalzão mesmo. Então, já deu pra sentir um pouco como ele funciona com o drive pesadão. Tem como tocar também harmonia com ele, bases mesmo com acorde aberto, olha só como é que fica, eu vou diminuir um pouco aqui. Se você zerar ele, é deixar bem no comecinho o drive. E dá até pra solo também, não só harmonia, pra fazer solo, eu uso ele pra fazer os solos também e eu acho muito interessante. Até no começo do vídeo, aquela música foi feita com ele. É isso aí galera, então esse é o pedal, pedal legal, que eu tô curtindo muito, tá no meu setup, eu toco com ele. E aí